Agora pra quê? Deixa eu de maquiagem pra estudar, Camila. Que negócio de estudar, Nino? Que negócio de estudar, Nino? Vou fazer dancinha, porque vê o menino também. Porque tu sabe, né? Que dancinha com a farda assim, enrolado assim. É o engajamento. E outra, quem tá fazendo meus trabalhos é a Mariana, não sou nem eu. A gente vai pra escola mais não. Vou falar com a sua mãe hoje, não tem filamento. Vou pra escola sim, vou pra escola sim. Agora me tira essa, que eu preciso ver.